A Branda de Santo António A Branda de Santo António diz assim Começa a Romaria Mas esse assunto se não for a cantar, talvez não dá Começa a Romaria na freguesia, vamos para a serra É festa de Santo António, que é património da nossa terra Com o seu gado na frente, subia a gente, eram brandeiros A hora de levantarem, era ao passarem os carboeiros E depois diz, começa então a novena, gente serena na oração Todos juntos a rezar e a orar com devoção Chegou o dia da feira, gentes da beira estão a chegar Brandeiros de todo lado, vêm com o seu gado negociar E depois diz, no dia, os clamores dos arredores Os clamores eram a gente que iam a cantar de várias... Em procissão Em procissão, então diz, no dia, os clamores dos arredores estão a entrar O rapaz já no terreiro, olha o matreiro para namorar Depois diz, começa a missa da festa, a farnel na sexta vai andar a tocar Vai sair a procissão, todos lá vão acompanhar Depois diz, à tarde nos namoricos, pobres e ricos, não se demoram Eram sempre as mais bonitas ou as mais ricas, quem mais namoram E depois tem o refrão, diz, vem a Santo António e vai valer a pena Tu vens para a missa, ficas para a novena À tarde namora quem tem pretendente, depois vais-te embora a rir-se do dente Eu sou descendente de um casamento de Santo António Porque em Santo António, na festa de Santo António Começava-se a namorar Era antes que começava a namorar Quer não começaste lá, já não começava lá Ficava para outro ano Eu sou descendente, mas estava a falar do meu bisavô Não era nos senhores, não era nos senhores que se definia Começar, começar, nos senhores podiam se namorar, mas começar era lá Ficava para outro ano